Mano dos Mano, dos Mano, dos Mano, da dimensão dos Mano, do planeta Terra dos Mano, tudo do rolê dos Mano da quebrada, dos Mano da parada, dos Mano da perícia, que que tem a perícia, eu tô com o caso do Kevin, eu só falo em coisa policial, dos Mano de tudo, Mano, essa notícia me pegou muito, muito de surpresa, eu tô tipo, what? What? Primeiro vamos fazer o ritual, né? Oi, colegas, bora pra mais um quê? A hora do sofá, aquele videozinho da noite vocês já conhecem, né? Sem muita edição, sem muito fru, fru, fru rosa, que vocês se joguem aqui no sofazão, então vem todo mundo, se joga no sofazão da Tia Adri, pode pular, pode fazer o que vocês quiserem, pega a pipoquinha rosa, mas tem que ser rosa, só joguei, e bora focar da vida do povo, tô assistindo o bate, né, gente, pra saber aí as novas informações sobre o caso do Kevin, Kevin, já tem novas bombas, meu Deus do céu, mas hoje a gente vai ficar uma coisa, hoje não, né, agora, porque vão ter outros vídeos, e os vídeos vão entrar tudo assim, gente, vocês vão ver vídeo que foi gravado durante o dia no estúdio, saindo agora à noite, então assim, ignorem, mas é que eu tive que passar isso na frente, que eu tô muito chocada. Lara Silva e Gu Paz terminaram o namoro, caraca, gente, eu não esperava por essa, vocês me pareciam tão felizes, tão felizes, tão apaixonados, que fui, Vivi, quer dar oi pro time? Ela quer dar oi pro time? Ela quer dar oi pro time? Ela quer dar oi pro time? Fala oi, time de FB e Rosa, cadê meus pegas? Uns pegas, ela nunca esquece dos pegas. Eu amo você, coisinha. Fala pro time, se você não der like nesse vídeo, eu te dou uma mordida, é nóis. Gente, eles acabaram de anunciar o término, eu fiquei tipo, what? Muito chocada. Antes, gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Tá tendo uma promoção no TikTok, gente, que vocês ganham até 1.200 reais por convidar os amigos de vocês. Aproveitem essa promoção. As promoções do TikTok, gente, elas voam assim, ó, eles colocam e dura tipo 3, 4 dias, aí eles tiram do ar. Então, vocês têm que aproveitar enquanto a promoção tá no ar pra fazer um din-din, gente. E convidando 20 amigos, 30 amigos, vocês já conseguem mais de 1.000 reais, gente. É muito din-din pra gente comprar chocolate para um. Então, ó, eu vou deixar aqui pra vocês no box o link. Vocês vão lá, copiam meu código, quer ver, ó, é o link que vai aparecer isso aqui pra vocês, ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês direitinho como faz, ó. Vai aparecer essa tela, tudo bom? Aí, vocês vão aqui, ó, tem meu código, vocês vão clicar em copiar aqui, ó, onde tá meu dedo. Copiar. Copiou meu código, vocês vão clicar aqui no vermelho, baixar TikTok. Aí, vocês vão baixar o TikTok, colocar o meu código, porque aí você vai receber o seu código pra você convidar os seus amigos e ganhar dinheiro. Dica de amiga, essas promoções só valem pra novos usuários. Então, se você já tem conta no TikTok, que a maioria da galera já tem, cria uma conta nova, gente. Baixa um TikTok, cria uma conta nova, aí coloca o meu código, aí você recebe o seu código e manda pra todo mundo pra você ganhar muito din-din, tá bom? Link aqui na primeira linha do box. Galera, aproveita a promoção que tá acabando, tá? Gente, vamos falar desse casal. Eu tô chocada. Sabe o que eu fiquei pensando sobre a Lara e o Gu, gente? Que, assim, eu achava os dois um casal lindo, só que era um casal que sofria muito hate. Na minha opinião, um hate até desnecessário, gente. Na verdade, todo hate, eu acho que é desnecessário, né, galera? Porque não tem porquê você ficar odiando, hateando. As pessoas têm direito de namorar quem elas quiserem. De fazer o que elas quiserem da vida delas, entendeu? Não é da nossa conta com quem a pessoa namora, com quem ela deixa de namorar. Claro que é da nossa conta, porque, assim, estamos do lado da treta sempre. A gente é tudo Maria Fifi nesse canal. Mas, assim, gente, de ficar hateando porque a pessoa namora alguém que não gosta ou que gosta, eles têm direito, gente. É a vida deles, sabe? E eu via muito hate em cima da Lara e do Gu, galera. Muito hate. E eu não entendia porquê, né? Algumas pessoas criticavam muito algumas atitudes do Gu. O que eu ouvia dizer é que as pessoas falaram, vão, que a Lara mudou muito quando ela começou a namorar o Gu. Pessoas acham também que a Lara se afastou da Tainá, né, da Tainá Costa, que era a melhor amiga dela, por causa do Gu. Mas, gente, eu não acho que foi isso que aconteceu. Acho que também a gente não sabe o que aconteceu, né? Só ela sabe o que de verdade aconteceu. Então, acho que botar todo esse peso em cima do Gu é bastante complicado. Mas eu sentia a internet sempre querendo que esse casal terminasse, sempre querendo... Triste, né, gente? E, infelizmente, chegou ao fim. Hoje, os dois anunciaram de forma muito rápida, muito sem explicação, assim. Segundo a Lara, eles já estão terminados há mais de uma semana, gente. Então, ó, não foi uma coisa que aconteceu hoje. É tipo assim, ah, teve uma briguinha, brigamos, vamos terminar. Sabe uma coisa impulsiva? Não, já tem uma semana que eles estão terminados, que eles estão separados. Então, eles esperaram realmente ver se era isso mesmo, né? Dar o tempo deles pra contar pras pessoas. Então, realmente, é um término. E eles anunciaram nos stories. Não fizeram aquela coisa, pelo menos não por enquanto, tá? Não sei se vão fazer. Mas aquela coisa de postar foto e homenage, não. Postar nos stories bem básicos, falando, olha, terminamos, tá tudo bem, continuamos como amigos, tá tudo certo. Mas, assim, muito básico mesmo. Vou jogar os stories deles e depois a gente comenta. Joga! Povo, não vou deixar isso tomar uma proporção maior. Não vou deixar vocês criarem conflitos, criar histórias, criar coisas que não existem. Porque isso é ruim, não é legal. É bom chegar e esclarecer. Então, eu tô aqui pra esclarecer que, sim, eu e Gu, a gente terminou. Não somos mais um casal, vamos seguir como amigos, se Deus quiser. É complicado falar. Tipo, a gente tá em momentos profissionais que exigem muito da nossa atenção. A gente não conseguiu muito bem separar os babados. Mas a gente sempre conversa e procura uma solução. Sempre quando a gente brigava, nas poucas vezes que a gente brigava, a gente procurava uma solução e conseguia. Só que dessa vez a gente preferiu terminar. E acho que é isso, assim, tá? Não envolve outras pessoas. É totalmente entre eu e ele. Não tem fulano, ciclano. A gente terminou já faz uma semana. É, hoje fez uma semana que a gente terminou e a gente tava esperando o momento certo pra contar. Pra saber se ia ser isso mesmo. E é isso. E tá tudo bem. E acabou. Literalmente acabou. Mas tá tudo bem, tá, gente? Não crie fanfic, não crie história. Cada um pro seu lado. Feliz, lindos. A gente não vai se bater por aí com vocês porque é o mesmo ciclo de amigos. Não tem como cortar total. E eu nem quero cortar total relação. A gente continua amigos, tá? É o seguinte. Já vi uma rapaziada comentando aí hoje. É, eu e a Lara nós vivemos satisfações a vocês que nos acompanham, que nos abraçaram com amor e carinho. Eu e ela, nós estamos em fase das nossas vidas onde a gente precisa dedicar sempre o centro da nossa atenção, do nosso tempo, do nosso trabalho. E por isso nós optamos seguir apenas com bons amigos. Foram meses lindos, foram momentos incríveis. Inclusive, eu sou muito grato. Vocês podem ter certeza que os dois têm um carinho muito grande um pelo outro. E isso não vai mudar. A gente só optou a seguir por isso mesmo. E vai ser melhor assim. Mano, que babado rosa. Eu achei que eles não querem falar muito do assunto, né, gente? Eles não querem explicar muito. Eles estão no direito deles, né, galera? Mas parece que eles só quiseram anunciar e acabou, sabe? Eu acho que é meio que... Eles são um pouco assim, né, gente? Quando eles anunciaram o namoro, eles demoraram bastante pra anunciar. Eles já estavam ficando há bastante tempo. E aí anunciaram. Eu acho que eles preferem realmente manter as coisas mais offline, assim, no espor tanto, né? Agora que eles terminaram, deve estar sendo difícil pra eles, obviamente, né, gente? Então, eu acho que eles resolveram tudo bem. Só falar, ó, gente, terminamos. Não vamos falar mais sobre isso. A Lara disse que tá tudo bem. Que eles vão ser amigos. A gente espera que sim, né, galera? Mas que triste. Mais um casal que termina. Mais um casal lindo aí, chegando ao fim. Esse ano tá puxado, né, colegas? Aliás, não é esse ano, né? Porque ano passado, a gente falava a mesma coisa. Ai, não vejo a hora que esse ano acabe. Porque esse ano tá puxado. Aí vem 2021 e fica pior ainda, colegas. Olha, eu não sei mais o que pode acontecer. Mas é covid, é mortes, é términos, é só coisas assim, né? Que coisa. Mas me conta aqui nos comentários. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês chipavam a Lara e o Gu? Vocês não chipavam? Vocês ficaram tristes com o término? O que vocês sentiram? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. Vamos desejar coisas boas pros dois. Mesmo quem não gostava, gente. Quem, sei lá, não curtiu o casal. Vamos desejar coisas boas, que os dois sejam felizes juntos ou separados, né? O que importa é eles estarem bem, eles estarem felizes, né? Não esquece de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e fui!